Já viu o site New Fun? Tem um jogo lá que coloca em lugares maneiros aleatórios No Street View Deixa eu ver Wonders of Street View Caralho Onde é isso? Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Ah, achei esse priso meio bosta na real Mas o resto é bonito, não? Carambolas, outro É um queijo Na Coreia do Sul Poxa, que isso Caralho, que lugar estranho Parece uma mini cidade É o Pac-Man Eu acho que é um queijo, gente Cara, que interessante isso aqui É uma mini cidade com Com umas ruazinhas E uma construção zona Parece Minecraft Tá escrito Pac-Man Ah, tá escrito Pac-Man mesmo Pô, eu acho que é um queijo Tem um Tesla ali Caramba, que visão de águia que você teve pra achar um Tesla, tá? Caralho, como você viu um Tesla? Mano, que doideira esse lugar Aqui, não Bom, enfim, mais um Olha o McDonald's Muito bonitão no Porto Caralho Logo é a zona Manhã começa com M É mesmo Morning Manhã Manhã Salve, Marcão Ô Marcão Ah, é longe do C, né? Você mora em Cascais Da Paulista é mais bonito Macmill Ah, ele tava lá Muito pica Porto é maneirinho Porto é maneirinho mesmo Ó o McDonald's verde lá Dois horinhos daqui Olha o avião do McDonald's Na Nova Zelândia Caralho, que muito foda É um DC-10? Não Muito menor Mas você mora em Cascais Não é, ô Marcão? Ou nada a ver? Viajei O que mais? Mais um Uma cadeira de dentista Sendo transportada de bike Onde isso? Bangladesh Dhaka, capital Pica, tá? O que mais? Mais um, vai Ah, um campo de guarda-chuvas Olha que bonitinho Olha, parece Central Park um pouquinho Um parque qualquer, na real, né? Mais um, saideira Ufa, topo do Monte Everest Muito pica Mano, que loucura, hein? Se venta aí, fudeu Fudeu É assim que punta a guarda-chuva, você viu? Cascais, Lisboa Não, mas Cascais é uma cidade, não é, ô Marcão? É uma cidade separada, não é? Agora espera pra saber se foi contratado ou não Fechado Fechado, Lena Fechado Esperar Porque quando eu fui a Cascais Eu lembro de ser um É, tinha mar Aí eu fiquei bem Mano, eu sei achar onde eu fiquei, Marcão Quer ver? Fiquei aqui, ó Cadê Cascais? Aqui Eu fiquei exatamente nesse hotel aqui Hotel Bahia Eu acho É como se é um bairro grande Quer ver, ó Vai ter um negócio de turismo aqui à direita Aqui, ó Polícia Marítima Aí vai ter um quarto de turismo Eu fiquei nesse hotel aqui, ó Numa dessas arandinhas Muito foda Aqui, ó Tem alguma coisa de turismo aqui Que a gente foi pedir informação É tipo um distrito Já entrei nesse hotel bêbado Bem legal esse hotel Eu pedalava pra caralho Aqui, tem um negócio de bike ali Não tem? Pelo jeito, não tem, não Bem legal É bem bonito Cinco da manhã Nossa Mas é bem pequenininho em Cascais também, né? Lava o meu carro aí na Marítima Ô, Marcão Mas que lugarzinho pequeno que você mora Eu lembro de ser mó pititinho Não tinha nada pra fazer Quer dizer, não Tinha um monte de coisa pra fazer Eu menti Mas era mó pequeno O Saulinho tá aí Quais, quais? Quais, quais? Cascais é uma região de Lisboa Mais eritizada Pode crer Ô, mas é longinho de Lisboa um pouco, não? Uns 40 minutos pra mais, não? Viajei Olha, chega tem prainha 15 minutos? Deixa eu ver se no meu mapa Na minha conta do Google Ele tem alguma marcação em Cascais Deixa eu ver, ó Não, tem em Lisboa só O que que era? Vamos ver Algum hotel que eu fiquei se pá? É isso mesmo Eu fiquei nesse hotel aqui Nesse Altis Aí eu lembro que quando Portugal ganhou a Eurocopa Eu vim aqui na Marquês de Pombal Toma Bom dia, Pombo Eu vim na Marquês de Pombal E aí tava Nossa, um caos Deixa eu ver se eu acho foto disso Marquês de Pombal Eurocopa 2016 Sabia que eu já vi o Cristiano Ronaldo, menino? Aqui, ó Eu tava nessa loucura aqui, chat Isso Eu tava nessa loucura aqui, ó Quando Portugal venceu a Eurocopa em 2016 Aí no dia seguinte Passou o Cristiano Ronaldo em cima do ônibus Eu tava indo pra Torre de Belém Aí eu vi uma galera com bandeira de... De Portugal, assim Aí eu perguntei, né? O que que tá acontecendo aqui? Daí a pessoa falou Ah, a seleção portuguesa vai passar aqui Assim, ó Eu vi assim, ó Só que não tava tão cheio onde eu vi Aqui, ó Eu vi isso aqui, ó Eu vi exatamente isso aqui Cristiano Ronaldo tá fazendo palácio em Cascais Puta que pariu Belém Cristiano Ronaldo comemorando o Pará Deixa eu mostrar onde eu tava, ó Tava aqui, ó Ó Eu tava... Puta, era no caminho Cadê Lisboa? Perdi No caminho pra Torre de Belém Aqui, ó Torre de Belém Eu tava pedalando aqui, assim, ó Quais? Avenida Brasília Ixi, peguei num lugar meio bosta Meio bosta do caralho É por aqui, mais ou menos Não, pera Esse paquio não é tão por aqui, não Deixa eu ver Eu tava perto da Torre do Belém Museu Nacional dos Coaches Oxe, dos carros? Deixa eu ver Rapaz, aí é uma Blitz por metro quadrado Eu vim no mesmo lugar, né? Vim Jesus nasceu no Brasil Isso é muito foda Muito louco Eu nasci em Belém Cadê? Era por aqui Tipo, eu tava pedalando Só que não era aqui Será que era mais perto da Torre de Belém? Não Porque era meio aqui que eu tava pedalando Nossa, e pá Aqui, ó Eu tava pedalando aqui, ó Nessa coisa aqui, ó E aí, geral com a bandeirinha aí Não sei o que lá E aí eles pararam no lugar que eles entraram, assim Tipo, como se eles tivessem entrado aqui Você passou na Ponte Vasco da Gama Maior ponte sobre água da Europa Nessa é 25 de abril Não lembro de ter passado não, ô Marcão Cadê? Eu lembro que eles entraram no lugar Tipo, já usaram Você paga que foi aqui no jardim Não sei o que lá do quais Ih Oi, moça Aqui mesmo Aqui mesmo Que eles imbicaram aqui, ó Aqui mesmo Eles imbicaram aqui de ônibus Isso aqui ficou cheio Caralho Aqui mesmo O melhor pastel de Belém que eu comi Foi na esquina desse prédio marrom que tu viu Em frente à torre de Belém É Eu comi lá também um pastelzinho de Belém Legal Meu corpo ficou metade em um canto Metade no outro Pera, como assim? Estou eternizado no Google Maps Até eles passarem de novo Já Pera Inclusive eu saí na foto Toda borrada, deformada Ah, mano Dá uma olhada na ponte Como que é o nome? Ó, o trânsito tá tranquilo nessa área Marcão, se você quiser saber É Vasco da Gama Ponte Na direita da 25 de abril Ah Ah É mesmo? Maior ponte Sobre águas da Europa É, aqui não tem ponte Caralho, Marcão Deixa eu dar uma olhada na ponte Jogar aqui no Não, vamos jogar aqui no Não joga nada não É, não parece Não parece tão interessante aqui não, né Porra É o maior pontão Porra Na moral que é o maior pontão Papo Rio Niterói Não Ponte Vasco Vasco da Gama Tamanho Comprimento Ó, ela tem 12 quilômetros de comprimento Ponte Rio Niterói Comprimento 13 quilômetros É É mesmo tamanho da Mesmo tamanho da Rio Niterói É que é uma das maiores aberturas do Rio Tejo Pode crer Ó, a Rio Niterói tem 13 quilômetros A Vasco da Gama tem 12 quilômetros Fala Que mais que eu fiz da hora em Portugal, Marcão? Coimbra Porto Só isso que eu lembro na real Não lembro muita coisa É muito bonito ver ela pelo Parque das Nações Eu fui no Palá Ah, eu fui numa cidadezinha também Um pouco menor a cidade Que tinha o Não sei que lá dos Mouros Foi em Foi subindo Onde que foi mesmo? Não, Algarve Não, Algarve não fui não Algarve aqui embaixo, né? Algarve aqui embaixo Não é ou nada a ver? Sintra, isso Fui a Sintra Da hora A Sintra também Fui no não sei que lado Quais de Sintra No Palácio No Palácio da Sintra Fui no dos Mouros Muito pica Tenho a maior vontade de conhecer Portugal E comer um pastelzinho de nata Da hora Da hora Amanhã do Brasil Se a maior ponte sobre águas da Europa Tem 12 quilômetros A ponte de Ritorói tem 13 É